Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso. Quando uma pessoa, ela aparenta ter empatia, mas ela não tolera a frustração, ela aparenta ter empatia, mas ela vive sinalizando virtude, ela aparenta empatia, mas ela vive cobrando reciprocidade, ela aparenta ter empatia, mas ela fica com raiva quando ela não consegue manipular alguém, ela fica com raiva quando parece que o mundo é muito injusto, quando parece que ela se doa a vida toda e ninguém retribui, cuidado. Provavelmente, o que essa pessoa tem não é empatia. Será que um narcisista tem empatia? O que será que diferencia a empatia de um narcisista de uma pessoa comum, de uma pessoa que não vai ter esse diagnóstico? Se o narcisista não tem empatia, como ele consegue perceber o que o outro espera dele e consegue agradar o outro? Como ele consegue ajudar tantas pessoas? É exatamente isso que a gente vai falar no meio de hoje. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube. Eu sou o Leonardo Guimarães, sou psicólogo, trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e aqui no meu canal eu compartilho diferentes assuntos relacionados à psicologia e como eu tenho um especial interesse por transtornos da personalidade, frequentemente eu abordo algumas curiosidades sobre transtornos da personalidade, especialmente narcisista e borderline. Então, se você tem interesse por esses temas, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal, porque toda semana tem algum vídeo novo falando sobre isso. Além disso, eu tenho outros vídeos que são bem interessantes também sobre narcisismo, eu vou deixar o link deles aqui no card. Se você gostar do vídeo de hoje, te convido depois a assistir os demais vídeos, porque com certeza o conteúdo que tem nesses vídeos pode ser do seu interesse também. Mas olha que interessante, se o narcisista não tem empatia, teoricamente, a gente fala muito que o narcisista não tem empatia, como que ele consegue, então, satisfazer outras pessoas? Como que o narcisista demonstra ter empatia, aparenta ter empatia, muitas vezes mais do que a média, se, teoricamente, todo mundo fala que ele não tem empatia? É isso que a gente vai entender no vídeo de hoje, mas primeiro eu quero lembrar uma coisa. O que é a empatia do ponto de vista mais técnico? Ela é o resultado de uma habilidade que nós temos que é dependente da cognição socioemocional. Essa habilidade é a teoria da mente. A teoria da mente nada mais é do que a capacidade que nós temos de supor aquilo que o outro pensa, aquilo que o outro sente e aquilo que o outro deseja. Indivíduos com o diagnóstico do transtorno do espectro autista, por exemplo, geralmente possuem declínio da teoria da mente. Ou seja, eles têm dificuldade para, apenas através da leitura da expressão facial, apenas através da linguagem não verbal, eles têm dificuldade de entender o que o outro pensa, sente ou deseja. Por isso que se fala que o autista, o indivíduo com o diagnóstico de autismo, ele não consegue entender metáforas, ele não consegue entender sarcasmo, ironia. Por quê? Porque se você falou uma coisa, ele interpreta o conteúdo de forma literal. Ele não consegue supor que você falou uma coisa, mas usou de forma cômica, exagerada, querendo dizer outra de forma literal. Ele não consegue fazer esse exercício. Isso precisa da nossa chamada teoria da mente. A empatia, portanto, ela depende que nós tenhamos, então, a cognição socioemocional e a teoria da mente preservadas e ainda um controle inibitório para a adequação do comportamento. Dizendo isso de forma mais simples, A empatia, ela não é apenas eu conseguir supor o que o outro deseja. É eu conseguir tolerar o desconforto em nome de atender aquilo que o outro deseja. Só que no senso comum, a gente usa muito empatia como sinônimo de altruísmo. É por isso que muitos narcisistas parecem ter empatia. E aí, olha que interessante. Olha como que o narcisista costuma demonstrar a empatia deles. É através de um comportamento de expansão. Através de um comportamento de grandiosidade. Através da sinalização de virtude. Através da demonstração recorrente de altruísmo, de preocupação e tudo. Mas sempre visando o interesse próprio. O narcisista nunca vai te ajudar pensando apenas em você. Ele só vai fazer isso quando for melhor para ele. Ele nunca vai conseguir perceber o que você espera e fazer isso de forma genuína. Ele só vai fazer isso se ele conseguir imputar em você a percepção de uma dívida imbagável com ele. Ele só vai fazer isso se ele puder compartilhar para todo mundo e ficar se promovendo como uma pessoa altruísta. como alguém que se preocupa com todo mundo. Como alguém que já ajudou metade da cidade que ele vive. Como alguém que não cansa de ajudar as pessoas. Como alguém que se doa, que ama ajudar as pessoas, que se preocupa com todos. Por quê? Porque ele depende da admiração e da manipulação para reforçar o valor dele. Então é isso que diferencia a empatia de uma pessoa saudável da empatia de um narcisista. E olha que interessante. Uma pessoa saudável, então, ela usa a teoria da mente. Ela consegue supor, ela consegue identificar aquilo que o outro espera. E ao identificar o que o outro espera, ela consegue adiar a sua gratificação. Estou numa relação, seja de amizade, uma relação afetiva, uma relação profissional. E eu tenho uma necessidade. Mas eu consigo identificar que nesse momento, a pessoa com quem eu me relaciono, por exemplo, eu tenho um amigo e esse amigo está concluindo um curso de graduação. Eu consigo identificar que ele está ocupado. Eu consigo identificar que aquele projeto dele é importante para a vida dele nesse momento. Mas eu tenho interesse de sair com ele. Eu gostaria de sair para jantar com ele. Eu gostaria de sair para beber um vinho com ele, por exemplo. Eu gostaria de viajar com ele, alguma coisa assim. Se eu sou um narcisista, eu só consigo, aparentemente, ajudá-lo nesse projeto dele se, primeiro, eu conseguir ser visto por outras pessoas ajudando ele, me promover como alguém que, praticamente, o meu amigo só concluiu a graduação dele porque eu ajudei, porque eu estava presente. Ou se eu conseguir imputar nele a responsabilidade, a dívida de bom. Beleza, eu estou te ajudando aqui. Então, você vai ter sucesso daqui para frente. Lembre-se de me retribuir. Porque eu te ajudei. Eu estava presente. Então, o narcisista tem essa mentalidade, tem esse hábito. Uma pessoa saudável, ela age diferente. Ela consegue perceber que o amigo está ocupado agora. e ela pensa, bom, eu adoraria sair com esse meu amigo agora. Mas, como aquilo que ele está fazendo é realmente importante para ele, eu vou tolerar o desconforto de não ter a atenção dele agora e espero que ele foque no trabalho dele, que ele se dê bem, porque a minha necessidade de receber atenção eu vou suprir de outra forma. A pessoa saudável costuma ter a empatia de uma forma mais saudável, que não depende da aprovação. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso. Quando uma pessoa, ela aparenta ter empatia, mas ela não tolera a frustração. Ela aparenta ter empatia, mas ela vive sinalizando virtude. Ela aparenta empatia, mas ela vive cobrando reciprocidade. Ela aparenta ter empatia, mas ela fica com raiva quando ela não consegue manipular alguém. Ela fica com raiva quando parece que o mundo é muito injusto, quando parece que ela se doa a vida toda e ninguém retribui. Cuidado. Provavelmente, o que essa pessoa tem não é empatia.